A diretriz de salvaguarda da biodiversidade, ela está baseada em quatro grandes temas. O primeiro é o diagnóstico dos biomas, o segundo são áreas prioritárias para restauração e incremento de conectividade, o terceiro a presença de áreas protegidas e o quarto serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos foram analisados a partir de um estudo desenvolvido em uma área piloto, a APA Sistema Cantareira. Foram analisadas as características de fornecimento, impacto e demanda desses serviços. Chegou-se aos serviços ecossistêmicos críticos e as políticas públicas associadas aos mesmos. E também foi desenvolvida uma metodologia para mapeamento destes. A partir dos outros temas foram gerados e utilizados 41 indicadores. Esses 41 indicadores, eles cobrem desde a situação atual da biodiversidade, como também as pressões sobre a mesma e também as respostas que as políticas públicas estão dando para a sua preservação. Esses 41 indicadores, eles representam os ambientes terrestres e aquáticos continentais. Entre as principais bases de dados, eu citaria o mapeamento da vegetação nativa, que possibilitou uma análise bem detalhada dos ecossistemas terrestres. O mapeamento também dos rios, dos cursos d'água e também dos corpos d'água e das nascentes para os ambientes aquáticos. E também a utilização de uma lista de espécies de flora e fauna do estado de São Paulo, contemplando as conhecidas, as ameaçadas e as exóticas invasoras. Então, a partir desse conjunto de dados, é que se desenvolveu e chegou-se a carta síntese de biodiversidade no contexto do zoneamento ecológico-econômico do estado de São Paulo. Obrigado.